É o fim, é o fim, é o fim, é o fim. É inconcebível, pessoal. É realmente sufocante. Salva-se quem puder. Essa é a palavra de ordem. Então, claramente, muitos de nós não vamos nos salvar. O que vai acontecer é que vamos todos desistir dos nossos próprios canais, dos nossos próprios negócios e das coisas que nos faziam ganhar o básico. Mas só que... Pessoal, aqui quem fala é uma pequena multa a partir de Moçambique. O que está a acontecer realmente no meu país, em Moçambique? É uma triste notícia, não só para mim, mas para todos os criadores de conteúdos para o YouTube, para todos os criadores de conteúdos dos seus blogs, criadores de conteúdos para o Facebook, os que monetizam qualquer tipo... Ou melhor, quem vive com base na internet, ok? Ou quem tinha a internet como uma fonte de uma renda extra. Sinceramente, está insuportável. Eu não sei se nós vamos aguentar ou vamos dar continuidade mesmo com a gravação dos nossos conteúdos ou vamos parar por aqui. O governo, por meio da entidade reguladora de comunicação em Moçambique, que é o Instituto Nacional de Comunicação, anunciou há semanas que ia poder agravar algumas tarifas, por exemplo, da internet em Moçambique. Tudo bem até aí. Nós não compreendíamos realmente o real significado disso, porque em 2021, fazendo uma retrospectiva, o governo moçambicano já tinha anunciado que ia mudar algumas coisas. A entidade reguladora da comunicação tinha dito que aquelas redes de comunicação não podiam dar mais de 50% de bônus com base no valor de compra da recarga. Neste caso, vocês estão a perceber que se eu comprar a recarga de 50 meticais, então não podia ultrapassar os 25 meticais de bônus. Está tudo bem. A entidade do governo. Eu aqui não estou pró nem contra nenhum governo, mas estou a trazer os factos. Ok? A entidade do governo nos traz essa informação em 2021. Desta vez, em 2024, na semana passada, o governo moçambicano pronuncia que ia agravar as taxas de internet em Moçambique e nós não entendemos. Agora que já estamos a entender melhor, estamos numa situação em que, a partir das chamadas, o crédito que vai ser usado para chamada, a internet vai agravar-se muito mais. Até aí está quase tudo vago, mas vamos para questões precisas. A internet, que é exatamente aqui, o meio que nós usamos para trabalhar, é onde tem maior problema. Por que? O governo moçambicano diz assim, vamos agravar as taxas da internet em Moçambique. A internet vai passar a custar 10 vezes mais. Ouviram bem? 10 vezes mais. E essa parte não é a pior parte da coisa. A pior parte é que tira tudo o que tem a ver com promoções. Só para vocês terem noção das coisas. Eu, caso concreto, usava a internet da Movetel, em que, por semana, usava 300 metigais para comprar 20 gigabytes de internet na Movetel, 20 gigabytes, chamadas ilimitadas. Mas, agora, o que acontece é o seguinte. É que para eu ter pelo menos 10 gigas na Movetel, que é a mesma rede, preciso de 6.000 metigais. Ouviram bem? 6.000 metigais. O que quer dizer que, para ter os mesmos 20 gigas, vou precisar de 12.000 metigais. 12.000 metigais para ter 20 gigas. E isso não inclui chamadas. Se eu quiser chamadas, então, terei que pagar um outro pacote, é outro valor. Vocês estão a perceber como que isso está caro? Quer dizer, não são só 10 vezes mais. 10 vezes mais é quando são pacotes normais. Eu usava uns pacotes que eram promocionais dentro de uma certa rede em que eles baniram. Além de agravar a situação, eles tiveram que banir aquelas todas as promoções. E vejam só agora, eu preciso de 12.000 metigais por semana para poder trabalhar na internet. O que quer dizer que, se eu quiser continuar com o ritmo que eu trazia do uso de internet, usava 20 gigas por semana, então, 12.000, 12.000 temos 24.000, preciso de 48.000 metigais só para a internet pessoal. Imagina só, 48.000 metigais, isso traduzido para a sua moeda, você vai perceber. E veja só que, isso é muito mais do que um valor que paga um licenciado aqui em Moçambique. e eu vivo com base nisso, é um valor em que a internet é a base da minha sobrevivência, eu usava isso como meio de sobrevivência, quer dizer, mesmo se eu quiser trabalhar, eu terei que trabalhar inteiramente para a internet e não terei nem 50 centavos de sobre, ainda mais terei que fazer desbuscados para levar o dinheiro para acrescentar o valor da internet, ainda não comi aí. Então, pessoal, isso é extremamente grave, eu não sei quem vai se safar disso, eu não sei quem vai se salvar, porque o dinheiro que nós produzimos não ultrapassa isso, ou não passa desse valor, eu não sei quem vai se salvar disso, mas, enfim, o governo moçambicano decidiu dessa forma, eu não sei para onde isso vai nos levar, eu não sei exatamente o que é com isso, eu até trouxe uma camiseta simples, não aquela imaçoco, ou uma pequena multi da marca do canal, só para dizer que provavelmente possa desaparecer do canal, mas, enfim, eu acredito, acredito mesmo, com a ajuda divina teremos uma alternativa, eu não vou mais contar com o governo, estou a dizer ajuda divina, não estou a contar com o governo, talvez terem alguma saída, porque eu gosto de fazer isso, não faço só por dinheiro, o YouTube, aliás, eu já vos falei, já falei nesse canal várias vezes, quando eu comecei a gravar conteúdos no canal, eu nem sequer sabia que o YouTube dava dinheiro, essa é a realidade, então, eu gosto, faço isso porque eu gosto, é por isso, vou continuar a trazer conteúdos, aliás, o próprio YouTube, quando eu gravo vídeos e lanço, o que me dá o valor, não é suficiente para a fonte de sustento, mas eu continuo a dar a minha contribuição, porque eu gosto de fazer isso, eu não gostaria de parar, porque alguns, porque o governo decidiu isso, eu não estou nada contra, nada a favor, mas, eu só estou a trazer a minha realidade, que isso é sufocante, tá bom? Eu não sei quais são os motivos, que levaram o governo a tomar essas decisões tão radicais, não sei, os motivos, não sei quais são, eu só tenho a dizer que, isso dá sufocar o povo, não só a mim, mas o povo, o povo já tem um custo de vida extremamente alto, e com um salário extremamente baixo, ganho mínimo em Moçambique, não dá para fazer nada, a questão de cesta básica, salário mínimo, é uma desproporção muito grande, eu não sei, onde vamos parar, até que, já se falou várias vezes em Moçambique, que ser um moçambicano, e a viver em Moçambique, você precisa ser artista, porque, você ganha menos, e tem que gastar mais, onde vai sair esse valor extra? Você só que sabe, na sua arte, é que vai fazer isso, então, Moçambique passa a ser, simplesmente o quarto país, com maior custo de internet, no continente africano, ouviram bem, só atrás de Zimbábue, Sudão do Sul, e Santa Helena, ok? Esse é o último, porque algumas pessoas podem não saber exatamente, que país é esse Santa Helena, Santa Helena, são algumas ilhas que pertencem à África, estão exatamente no Atlântico, entre a África, e a América do Sul, está mais próximo da África, são ilhas que pertencem ao Reino Unido, neste caso, é um território africano, que ainda não proclamou a independência, nem sabemos, temos vários territórios africanos, espalhados, que ainda não proclamaram a independência, Moçambique, passa a estar, no top 10, dos países, com maior custo de internet, no mundo, de lembrar, Moçambique, está no top 10, dos países mais pobres do mundo, mais pobres do mundo, entre aspas, vamos usar um certo indicador, índice de desenvolvimento humano, segundo esse indicador, não queremos cair naquele debate, não sei o quê, esse é o índice que estamos a usar aqui, está no top 10, dos países mais pobres do mundo, e está no top 10, dos países, com a internet mais cara do mundo, paciência. Ok, muito obrigado, por se acompanhar, é mesmo isso, talvez já mereça aquele like teu, compartilhar com amigos e familiares, vamos, ver os próximos vídeos, com certeza, eu estou aqui, bem firme, e vamos continuar a gravar conteúdos, para o meu canal de YouTube, quem vos falou, vou em uma pequena multa, a parte de Moçambique, fui.